Para quem pensa que as polêmicas sobre a novela Apocalipse estão prestes a acabar, engana-se. Na 9ª fase da trama de Vivian de Oliveira, o folhetim bíblico da Record envolverá os crentes do mundo atual com um pastor evangélico corrupto incrédulo. Acontece que o pastor Ezequiel, da novela Apocalipse, vivido por Zé Carlos Machado, ator que viveu brilhantemente Fassur, na novela O Rico e Lázaro, viajará para os Estados Unidos da América, e seus adeptos ficarão na igreja do seu irmão, pastor Jonas Éfeso, papel do ator Murilo Grossi, pastor corrupto. Com isso, esse pastor polêmico mexerá com a outra parte das religiões que seguem o modelo evangélico nas redes sociais. Esse pastor que se chamará Jonas passará dos limites em sua igreja, e roubará e enganará os próprios membros de sua igreja. Esposa do pastor. Com a ajuda de sua esposa, Laodicea, papel que será vivida por Lugremaldi, o pastor Jonas será capaz de ludibriar os adeptos de sua congregação. A esposa do líder evangélico, que também será conhecida por Laodicea, terá personalidade de enganação, e será super interesseira. Apesar de sua soberba, e superioridade em seu caráter, a senhora Laodicea bajulará os membros mais endinheirados de sua congregação. Ela fará vista grossa aos erros e pecados do povo de sua denominação, com o objetivo de não desagradá-lo. Pastor Jonas e seu irmão. Pastor Ezequiel chegará dos Estados Unidos e se surpreenderá com as corrupções e fraudes da igreja evangélica de seu irmão Jonas no Brasil. Essas cenas prometem mexer com a classe evangélica e sua tesouraria, assim como está acontecendo com a igreja católica, por causa das semelhanças com a igreja fictícia sagrada à luz, do sacerdote mestre Stefano Nicolasi, papel de Flávio Galvão. Pastor Ezequiel ficará apasmo com as atitudes de seu irmão e de sua esposa. Ezequiel tentará mudar o seu irmão com sabedoria sem agredir a sua personalidade. Pastor Ezequiel e sua conduta. Para quem não se lembra, Pastor Ezequiel ajudou na conversão do presidiário Oswaldo, papel de Gabriel Reif. O jovem se converteu à igreja comandada pelo pastor que era instalada dentro do presídio. Em seguida, após a liberdade, Oswaldo, papel já adulto de Marcos Winter, foi em busca de seu filho Tiago que estava perdido. Seu filho vivido por Rafael Sardão foi encontrado pelo pai. Após a morte de sua mãe Sandra, papel de cacau melo. Antes de morrer, Sandra revelou ao seu ex-marido, Oswaldo, onde estava o filho Tiago. Oswaldo não pensou duas vezes e foi em busca do seu amado filho. Após contar o seu testemunho ao filho perdido nas drogas, Oswaldo consegue levar o filho até a igreja do pastor Ezequiel. Após uma pregação do pastor, Tiago acaba se entregando para Deus. A família de Oswaldo se converte ao Deus dos Hebreus. Após a grande passagem de tempo, pastor Ezequiel se encontra com os problemas do irmão. A 9ª fase da novela Apocalipse começa a partir desta próxima segunda-feira, 11 de dezembro, a partir das 20h30, no horário nobre da Record TV. E você, o que achou? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. E você, o que achou?